E aí pessoal, tudo certo? Aqui é o Porto e vou continuar aqui a nossa série de Oxygen Not Included, tá certo? Vou continuar a nossa colônia aqui, arrumando o que precisa ser arrumado, como esses gases aqui que precisam arrumar, essas escadas que não tem ligação nenhuma e aqui que não tá pegando água. Mas enfim, antes de começar o vídeo, já dê seu like no vídeo demais, o canal crescer, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E antes de começar tudo, deixa nos comentários também, que eu posso arrumar aqui, essa coisa de água aqui, não sei como arrumar. Aqui também, ah meu Deus, como eu posso mexer nos líquidos aqui, caso tenha alguém que seja muito expert no jogo, tá certo? Mas antes de a gente começar o vídeo, roda a vinheta! Bom, vamos lá galera, vamos dar uma arrumada aqui, vamos ver o que está acontecendo na nossa colônia desde o último vídeo. Aqui eles não conseguem chegar, tem um ovo aqui. Ok, aqui a gente precisa arrumar para colocar os líquidos, os líquidos ruins, né, água poluída. Aqui ele não está pegando água, não sei porquê, por que não está pegando água? Ah, por que não está pegando água? Status Empty. O canal está acessando líquido. Ah, ele não pode acessar nenhum líquido. Tá, então vamos desconstruir isso aqui. Vamos construir, fazer o seguinte, vamos construir um tile, um tile aqui, um tile aqui e vamos... Faz o seguinte, vamos colocar mais ar, mais ar. Vamos primeiro limpar isso aqui, né, porque ele não consegue construir, porque não dá para limpar. Vamos limpar tudo isso aqui. Ah, eu sei que está horrível o ar aqui, né, é um breathable. Breathable, tá. Tá bom. Vamos ver aqui, a gente já produziu de energia, vamos ver a energia. E a gente já tem a bateria. Eles estão produzindo... Estão produzindo... Estão produzindo o quê? Ah, tá, de pressão. Tá, logo mais a gente vai produzir o de energia, vamos jogar tudo para cá. Vai ficar melhor, eu vou melhorar aqui a disposição da nossa colônia. Dá para a gente evoluir de nível, então vamos evoluir de nível. Skills, ela evoluiu. Vamos aqui de... Vamos fazer a comida? Ela não gosta de fazer comida, mas vai ser comida. E vamos usar o play aqui na nossa colônia. Já dá para dar play. É aqui e aqui, isso. Ótimo. Não dá para expirar, né. Tá. Vamos colocar o oxigênio aqui também, porque não dá para expirar aqui. Não precisa de energia, já tem energia aqui. Deixar um 9 aqui. Tá, a nossa energia já está 8, tá bom. Outro duplicante, mais um. Tá, a gente pode fazer coisa de curativo ou mais um replicante. Cozinhar, construir ou decorar. Ou limpar, né. Vamos cozinhar, vai. Você está fazendo de cozinheiro mesmo? Vamos pegar mais um aqui. No furniture. Mais uma caminha para nossos... Bichos, né. Para nossos colonos. Bichos não, colonos, né. A gente arruma melhor os quartos aqui, a gente vai melhorar esse quarto aqui. Vamos colocar tudo aqui em cima, vai ficar muito melhor. Eu só preciso pesquisar. É a pesquisa que a gente está precisa. Quanto é que está a pesquisa? Aqui está 9. Acabou já a pesquisa, moço? Estou de 20, ô moço. Termina a pesquisa logo. Ai, Deus do céu. Vamos aumentar a prioridade aqui embaixo. Espera. Dessebo... Não. Ah, não. Ele acessa. Tá, tá, tá bom. Tá bom, tá bom. Eles não passaram tudo isso aqui. Ele acessa. Aqui estava no pause e ele não acessava, tá. Tá bom. Ótimo, ótimo. Precisa dar uma limpada aqui, né. Vamos aumentar a... Aumentar aqui a prioridade disso aqui, porque a gente precisa disso aqui logo. Porque... A gente precisa limpar isso aqui. E para limpar isso aqui... A gente precisa aqui... Dar uma desobstruída aqui. Enfim. Dar uma desobstruída aqui nessa... Essa coisa que... Limpa os garrafas. Joga o líquido para fora das garrafas, né. Pô, faça isso logo, moço. Gente, fazer logo que está cheio de gem aqui. Isso. Só construir. Isso, gente. Vocês são demais. Demais, demais, demais. Vocês são demais, galera. Bom, agora é para limpar. Vamos limpar? Pera, calma. Pausa, pausa, pausa. Cadê o jogo? Pausa. Desce ela, desce ela aqui. Acabou a pesquisa. Vamos lá pausar. Esse aqui. Ah, tá. Precisamos produzir comida. Está produzindo comida? Tá. Já pesquisamos. Vamos pegar a energia lá. O que a gente está precisando. A gente vai morrer se a gente não pesquisar essa coisa de energia. Recombustão interna. Onde a gente vai usar o carvão ou lenha. Onde a gente não tem lenha. A gente precisa fazer uma plantação. Mas vamos fazer carvão. Deixar eles pesquisando já isso aqui. E vamos arrumar aqui. Dá para a gente usar o manual lock. Tem que fazer um dois por dois aqui para dar uma distância. Tá bom. Vamos já construir aqui. Aqui vai ser os nossos quartos. Eu sei que aqui está meio aberto, mas... Vai, logo vai ser... Logo tudo vai se organizar. Não está certo. Calma. Cancelo isso aqui. Desconstrói aqui. Desconstrói aqui. Manda todo mundo... Peço que tem muito metal. Que é muito metal bom. A gente precisaria que eles construíssem aqui. Mas está... Está... Está doente. Está bom. Vamos dar uma limpada aqui. Vamos colocar um gerador de oxigênio aqui em cima. Isso não é que não precisa, né? E vamos já pensar na plantação. Tá. Como é que está o oxigênio aqui do lado? É. É que o oxigênio aqui tem bastante metal, mas isso é irrespirável. Vou abrir aqui em cima. Gente, vamos abrir aqui em cima? A gente vai fazer a nossa plantação aqui e já começar. Aqui, a gente vai fechar tudo para construir os quartos. Fazer um quarto maior. A gente vai colocar umas escadas aqui. Desse lado aqui, está bom? A gente vai acessar mais os quartos. Está bom. Não podemos fazer isso. Mas, por favor, por favor, gente. Termina essa escada, por favor, tá? Pronto. E vamos usar play. O que tem aqui? No blueprint. Não, não tem nada. Vamos, desconstrua. Pronto. Já mescou os gases aqui. Gente, por favor. Preciso da prioridade. Preciso que vocês façam isso aqui primeiro. É o quarto de vocês. Não vai ficar sem oxigênio. Que da hora. Caramba. Vocês não têm... Não precisa na própria saúde deles. Eu tenho que pensar. É, isso aí é difícil. Calma. Pronto. Construímos aqui um. Construímos aqui um. E um gerador de oxigênio. Aqui. Pronto. Aqui vai ficar um oxigênio bem respirável. Porque não vai ter nada. Só vai ter eles e um quarto fechado. Não tem... Estou de novena. Uh, que maravilha. Vamos colocar... Consumable ore. Material bruto. E é isso. Acho que agora já deu uma melhorada. Vamos colocar... Aqui não tem como. Vamos colocar seed. Colocar seed aqui. Orgânico. Filtração média. Isso aqui é o que? Dirt. Ah, não tem dirt? Um pouquinho. É, raw material. Organic, dirt? Ah, cultiveiro, sóio. Tá. Deixa aqui mesmo. Agora tá certo. Pronto. Agora o oxigênio aqui, ó. Cada vez que eles passam, o oxigênio não perde. Ótimo. Deixa eu colocar um 9 aqui. Pra produzir oxigênio aqui também pra ele dormir. Ó, o oxigênio aqui vai ficar... Alguém aqui se... Nossa, os quartos vão ser o melhor lugar pra se respirar. Tirando... Nossa Senhora. Tem toda essa base. Enfim. Vamos continuar aqui. Vamos dar um pause. Aqui a gente vai fazer uma construção. Tá. Eu gostaria muito de reposicionar isso aqui de lugar. Vamos desconstruir. Uma porta aqui, uma porta aqui pra ajudar. Vamos construir aqui de comida de novo. É, não é stations, é comida, food isso. Vamos construir já um microbo e um mushroom pra fazer aqui. Vamos aumentar um pouco essa região. Isso. Faz até aqui mais ou menos. Tá alto? Eu sei que tá alto, mas... Tudo bem. Construindo duas portas aqui também. E vamos já começar... Tá certo. Vamos fazer aqui. Vamos já começar a... Não, eu vou limpar daqui primeiro. Pra fazer a plantação. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu vou... Plantação. Cadê? É comida. É o planter box que a gente pode plantar semente. Enfim. Vamos dar play aqui. Não tem muito o que a gente pode fazer agora. Vamos dar play. Isso. Como é que tá a nossa pesquisa do... Do combustível. Nossa, ótimo, 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 ótimo. Vai, termina, 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 moça. Vai, termina. Ótimo, moça. Amplificador de som. Ah, pra regular energia e fóssil. Energia de fóssil. Tá. O que a gente precisa? Esse aqui? Ah, tá. Água. E crafting station. Ou medicamentos, né? O que a gente tá precisando mais das nossas colônias agora? A gente precisaria de plantação, né? Hum. Cadê plantação? Aqui. É, esses soils aqui pra fazer plantação. Uma mesinha, né? Vamos fazer isso aqui, vai. Preciso de uma mesa avançada também. Aqui tem mesa avançada de pesquisa. A gente precisa já pesquisar isso também. Nossa, tanta coisa pra fazer. Tá. Então, calma. Vamos dar um pause aqui. Vamos ter que remanejar tudo isso aqui de lugar. Vamos, ó. Vamos desconstruir tudo isso aqui. Ah, a gente vai perder essa energia. Vamos ficar sem energia por alguns momentos. Mas... Vai dar certo. Vai dar certo. Vamos já produzir um. Vamos colocar uma prioridade aqui em oito, na verdade. Oito tá bom. E aqui é a prioridade de nove. A gente precisa de energia pra fazer tudo. A gente tá ficando sem energia porque eu vou arrancar tudo isso aqui desse lugar e vou... Produzir aqui. Como é que não ficou nosso lugar de... De coisa ruim? Tudo bem. Produzir aqui a portinha. Porque aqui vai ser o oxigênio irrespirável mesmo. Na verdade, pra fazer até o seguinte. Oxigênio. Alga. Vou colocar um difusor de oxigênio aqui mesmo. E... A gente precisaria... A gente precisaria... Que alguém... Nasce uma desupilada aqui, né? Optipipe. Mais, beleza. Mas alguém pode tirar? Alguém pode dar input? Não sei o que comando dá. Deixe nos comentários. Vocês sabem como qualquer comando dá... Para dar uma desentupida aqui? Vocês avisam, viu? Pra dar de nove. Colocar a prioridade também alta. Pronto. A maior prioridade que eles têm. Ah, eles vão fazer tudo aqui. Já a prioridade alta. Eles vão estar limpando. Eles vão terminar. Eles precisam terminar. Eles vão dormir se terminarem. É, não gosta? Eu sei que você não gosta. Mas tem que dar. Pronto. Vocês não vão dormir hoje, não. Pronto. Como é que tá oxigênio aqui? Não tá produzindo? É, tá... Não, tá com energia. Não sei o que eu tô produzindo. Meio da mess. Aonde? Ah, que maravilha. Ah, que maravilha. Meio da mess de novo. Ah, que maravilha. Vai, nossa. Suplemento de água. Ai, meu Deus. Calma. Vai contaminar tudo isso aqui. Suplemento de água. Oh, meu Deus. Problem. Vamos lá. Nossa senhora. Aí é difícil. E aqui também. Oh, que maravilha. E aí é difícil. O que a gente pode fazer pra controlar isso aqui? Eu não tenho. Eu preciso pesquisar. Pesquisar isso aqui, ó. Eu preciso pesquisar. Deixa a comida agora pra trás. Vamos pesquisar líquidos. Pra tirar isso aqui, ó. Pra tirar esses líquidos ruins. Que maravilha. Dei como dar uma limpada? Ah, o Mop. Mop. Deixa eu dar uma limpada aí. Isso aqui tem que ser a prioridade nova, gente. Desculpa, mas a prioridade tem que ser nova. Porque a gente vai perder o nosso subimento de água. Vai ficar infectado o nosso primeiro. Já tá ficando infectado. Pronto. É, ó. Isso. Limpa, limpa. Isso, limpa, 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 limpa tudo. Ok. Limpo. Move até aqui. O que tá faltando aqui? Ah, líquidos. Tem de líquido. Water não. É só pooling the water. Isso. Vamos colocar 9 aqui tudo. Falta energia porque a gente não levou energia ali. Tá tranquilo. Conseguimos arrumar? Conseguimos. Não sei nem como, mas a gente conseguiu. Então vamos colocar aqui um aqui. E aqui a gente desconstrói. Se vocês puderem, por favor, desconstruir. Eu agradeço. Vamos fechar aqui rápido. Rápido, rápido. Tem que fazer coisas rápidas de energia. A gente vai ficar sem energia. Colocam aqui. Colocam aqui. Ótimo. Energia. Power. Vamos construir aqui o gerador de carvão. Podemos até construir 2. Porque a gente coloca a bateria jumbo que ocupa 2 espacinhos. Isso. Energia. Cadê a energia? Vou deixar... Nossa senhora. Pô, até você tava do lado. Você tava no ícone. Meu Deus do céu. Pronto. Pronto. Aqui é carvão, né? Qual? Não dormiu. Triste, sim. Mas é a vida. Por favor, gente. Gente. Preciso que você desconstrúe isso rápido pra produzir oxigênio aqui. E aqui também tem que ser oxigênio. Bom, bem pensado. No alto não, gente. Marcela. Oxigênio. Preciso de oxigênio. Tá sem oxigênio aqui? Ah, tá preciso de alga. Eu não tenho alga? Sem problema. Não tenho alga? Já vai ter alga agora. Preciso de alga. Alga. Rápido. Rápido, rápido, rápido. Alga, 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 alga. Alga, leva, 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 leva. Dá tudo. Oxi. Ah, tá. Ótimo. Vamos dar desinfectado aqui em tudo vocês que vocês precisam. Preciso encontrar um banheiro, talvez. Poder se tomar em banho. Pronto. Sem oxigênio é o suficiente pra produzir. Tá firmeiro aqui, né? Ah, ele não tem que sair do quarto futuramente pra respirar. Tá. Tudo bem. Tudo bem. A gente vai se ajeitando. A gente vai se ajeitando. Água. Tem como cair do lado lá. Aqui. 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 Vai produzir, gente. Vai produzir isso. Vamos produzir isso. Enquanto isso, ele limpa. Já quero que ele resolva tudo isso aqui. Se precisa. A joia. A joia. Tá. Eles vão construir agora. Eles vão ficar mais produzir aqui do que fazer qualquer outra coisa. Eu tô fazendo esse trabalho bastante? Sim, mas é importante. A gente tá sem energia. A gente precisa beber esse raço aqui que tá sem oxigênio, né? Vamos usar oxigênio aqui, ó. Pronto. Ó o grande travaldo sem oxigênio. Pronto. Construa. Construa. A gente construa. Ótimo. Ótimo, gente. Agora vocês precisam fazer o seguinte. Já construímos nossa energia. Vai funcionar futuramente. Logar errado. Cancela. Vamos arrumar. Vamos colocar a prioridade aqui pra fazer comida. E vai produzir oxigênio aqui também. A plantação vai ficar cheia de oxigênio. Então não vamos preocupar muito. Colocar do ladinho aqui. Melhor. Sem carvão? A gente não tem carvão? Qual? A gente tem. A velha. Ah, não tá. Gente. Sério mesmo? Vocês não levaram o carvão? Cadê o nosso carvãozinho? Meu Deus do céu, velho. Eu não entendo esse jogo. Eu não entendo esses caras. Rápido. Isso aqui é uma prioridade pra vocês querem funcionar. Levem aquilo ali, por favor. Melhor a gente não ter o tudo picante. Sinceramente, mas... Isso aqui é o que? Isso aqui é o que? Decoração. Um pouco de slime. Não decoração. Eu não preciso de... 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 Duplicante no momento ainda. Duplicante ia ser difícil. Carvão. Carvão. Por favor. Carvão. Falta energia aqui. Ok. Tá ficando bom. Eu vou arrancar... Eu vou arrancar aqui embaixo. Quando eu começar a produzir carvão aqui. Vai ficar super quente aqui. Ó. Temperatura. Até agora tá bom. Até agora a temperatura tá maravilhosa. Isso aqui que vai ficar muito quente. Vocês vão ver. Eu vou mostrar a hora que começar a produzir carvão. Aqui vai ficar quase insuportável. E... Não tem nenhuma comida. Gente. Por favor. Vou até... Esse aqui. Pronto. Cadê o nosso carvãozinho? Pronto. Pronto. Agora eles vão mexer. Eles vão arrumar. Eles precisam tirar essa água também daqui, né? É importante que eles tirem essa água. Porque tá difícil. Tirar essa água. Vai. Agora produza infinitamente isso aqui. Rápido. Preciso de comida. Mano. Meu Deus do céu. Eles vão conseguir energia. Meu Deus do céu. Consegue energia, gente. Por favor. Rápido. Eu tô sem comida. A corna tá sem comida. Isso. Vai. Ufa. Uma comida, pelo menos. Vai ajudar. Tá. Isso aqui tá sem espaço. Ah, dirt. Tudo bem. Dirt a gente não liga muito. Ah, é. Aqui a gente vai precisar pra dar uma limpada no ar da colônia. Tá. Como tá aqui a situação? Muito demais ou pior, né? Maravilha. Vai precisar de um colozinho, né? Uau, né? Um carvãozinho. Tá bom. Tá sem energia. Lava o carvão, por favor. Isso. Produz energia. Isso. Isso. Ele não tá, porque eu acho que ele tá com a pressão máxima. Mas, bom. Mas eu vou terminando por aqui. Tá difícil. Tá complicado. Vou ter que fazer uma super mudança nessa colônia. Se a gente quiser... Primeiramente eu vou ruxar aquela pesquisa pra dar uma limpada no... O que é o nosso quarto. E... É. E comida. Tá difícil. Bom, mas... Enfim, é isso. Deixa o like que ajuda demais o canal a crescer. Se inscreva no canal e ativa o sino das notificações pra não perder os próximos vídeos. E deixa um comentário... Pra ver como eu posso arrumar melhor a colônia. Porque tá difícil, gente. Tá com pouco oxigênio. O único lugar que tem bastante oxigênio é aqui. Por incrível que pareça. Aqui tinha muito pouco oxigênio. Mas aqui é o melhor que tem. Eu preciso arrumar. Deixa nos comentários aí. Se vocês... Umas dicas aí de como eu posso arrumar. Como eu posso arrumar comida. E como eu posso arrumar nosso oxigênio. Enfim, é isso, galera. Falou. Até a próxima. Tchau. Tchau.